Que data maravilhosa, que data significativa, dia das mães, é uma data que ela deveria ser comemorada todos os dias e todos os dias a gente prestar uma homenagem a nossas mães. Eu graças a Deus eu tenho minha mãe e eu estou muito honrado e feliz por isso, por Deus proporcionar a ela cada dia mais vida e eu espero que ela tenha muitos anos de vida para estar junto comigo, também agradecer e parabenizar a minha esposa, que é mãe das minhas duas riquezas, a Leozinha e a Alice e a todas as mães do estado do Rio de Janeiro, todas as mães aqui da Assembleia Legislativa, todas as mães da minha Baixada Fluminense, da minha querida e amada São João de Meriti, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus continue sustentando, cada dia eu sei que não é fácil a tarefa de ser mãe, de ser dona de casa, também de cuidar do esposo, de cuidar de toda a família, é isso que vocês representam para nós, todos os dias, então meus parabéns a cada uma de vocês.